Presta atenção aqui, um incêndio foi registrado em uma indústria de produtos alimentícios em Governador Valadares. Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 mil litros de água foram utilizados para o combate às chamas. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes. Ô Alessandra, que tristeza, hein? É um incêndio, então, numa indústria. Exatamente, Nico, muito triste, né? As imagens que a gente vê. Esse incêndio aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. Os bombeiros contaram que havia muita fumaça no local e que as chamas foram controladas por meio de muitos jatos de água. Foram mais de 1.500 litros necessários aí para que tudo fosse combatido, né? Para que aquelas chamas todas fossem acabadas ali no local, né? Mas antes da chegada dos bombeiros, a Brigada de Edificação iniciou o combate ao fogo com extintores e também com água de um hidrante que havia dentro do edifício. O proprietário da fábrica disse que o incêndio teria começado porque um funcionário não observou que um dos alimentos teria ficado um tempo a mais no fogo, teria virado brasa e com o calor excessivo teria provocado, então, todo esse incêndio que a gente vê aí, os bombeiros combatendo. Nas imagens aí, Nico, é com você. É triste, né, Alessandra? Porque eu fico pensando assim, né? Os tempos estão tão difíceis do ponto de vista da economia, né? A gente tem muita dificuldade para manter os projetos da gente, ainda mais uma indústria, né? Que tem uma carga tributária intensa, carga trabalhista, né, de impostos. Aí, de uma hora para outra, tem essas coisas. Tomara que tenha seguro, né? Para indenizar tudo direitinho, não tenha prejuízo. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado.